Boa tarde, boa tarde, pessoal. Estamos aqui em Brasília, aqui no nosso gabinete e gostaríamos aqui de cumprimentar todos vocês que estão nos assistindo aqui pelo canal da resistência, certo? Estamos aqui transmitindo também pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram e tudo mais, YouTube, papapá. Então, você que está nos acompanhando e nos acompanha todo domingo e toda terça-feira, domingo às 19 horas e terça-feira às 18 horas, a gente faz aqui esse programa falando aqui dos problemas políticos principais do nosso país, né? Queria cumprimentar, está aqui o Hércules, está aqui o Adilson, o Nivaldo Rodrigues de Laguna, certo? Está aqui a Fátima Rocha Lula da Silva, certo? Está aqui também nos dando uma boa noite, a Catiane Farias, né? Bastante gente aqui já entrando, fazendo parte aqui dessa nossa live e aqui a gente gostaria de falar hoje de uma data, né? Hoje é o dia 8 de dezembro, hoje completou mil dias da morte, do assassinato de Marielle Fran. Então, é um momento que a gente, por conta de ser um número redondo, estamos aqui, é, cobrando, o Brasil inteiro cobrando, quem é o mandante desse crime político, desse crime terrível contra a vereadora Marielle Franco do PSOL, né? Ela, o seu motorista, que também morreu naquela ocasião, né? Um crime onde já se localizou quem são os, os autores do crime, vamos dizer assim, os autores que dispararam as armas, que estão presos, mas não se sabe ainda quem são os mandantes do crime. E essa é uma situação que tem que ser esclarecida, mas a polícia não dá solução a isso. E no nosso modo de ver, não dá solução exatamente porque esses mandantes são ligados, evidentemente, às milícias cariocas, né? E as milícias cariocas têm uma relação muito forte com a família Bolsonaro, né? Não vamos esquecer que hoje o senador Flávio Bolsonaro, quando era deputado estadual, condecorou vários milicianos, né? Empregou parentes de milicianos no seu gabinete, né? Então, essa relação entre as milícias no Rio, que são muito fortes, né? Com a família Bolsonaro, o Queiroz, aquele esquema todo, é uma coisa que realmente paralisa, leva a que a investigação se torne, pelo menos, lenta, né? Se não for o caso que muitas provas e muitas evidências já devem ter sido apagadas, destruídas e a história vai sendo mudada. Então, nós estamos vivendo esse momento. A gente cobra que esse crime seja desvendado exatamente porque é um crime político, em primeiro lugar. Um crime político, é uma tentativa de intimidação de forças políticas, né? Lógico, que todos os crimes, todos os assassinatos, tem que ser esclarecidos. Mas, quando se faz um crime político, é um crime que visa aterrorizar as pessoas que têm uma determinada opinião, calar essas pessoas, fazer através do medo com que essas pessoas fiquem quietas, não falem, não lutem, não batalhem, né? E isso foi o que não aconteceu nesse caso da Marielle. Porque exatamente a reação das forças populares, dos partidos de esquerda, quando desse assassinato, foi uma reação oposta. Nós passamos a cobrar a solução, a investigação desse caso. E foi exatamente através dessa investigação que se chegou a esses assassinos que estão presos, mas ainda não se chegou aos mandantes. Então, tá mais do que na hora, pessoal, tá mais do que na hora da gente esclarecer isso, da gente buscar esclarecimento para essa questão, que é uma questão fundamental. Então, nós aqui, no nosso mandato de deputado federal, o canal da resistência, né? O PT, o PSOL, o PCdoB, os partidos de esquerda, o PSB, hoje no plenário, também manifestou. Todos manifestaram essa cobrança, né? A necessidade de se investigar e concluir quem realmente mandou matar a Marielle Franco. E, ao chegar, temos certeza que, ao chegar nesses mandantes ou nesse mandante, nós vamos ter a possibilidade de desvendar muitas cadeias criminosas, muitas teias criminosas que funcionam no Rio de Janeiro e, possivelmente, no Brasil, né? Possivelmente, no Brasil. Nós vimos o Bolsonaro na campanha eleitoral sempre se vangloriando que ele nunca teve nada com as empreiteiras, nunca recebeu dinheiro de empreiteira, nunca recebeu dinheiro das grandes empresas e, agora, a gente tá vendo da onde veio muito do dinheiro que levou, talvez, não ao financiamento das suas campanhas, mas ao enriquecimento, né? O que tá sendo investigado, no caso do Flávio Bolsonaro é grave, o próprio outro filho dele, Eduardo, também é grave. São situações que a gente precisa entender melhor, compreender o que tá acontecendo, né? Essas ligações entre esses setores da polícia carioca, particularmente da polícia militar, né? Essas associações com determinados políticos, né? pra controlar o Estado, ela é uma coisa muito perigosa e tem que ser derrotada. Em São Paulo, nós estamos vendo um outro tipo de associação, que não é com as milícias, que as milícias, originariamente, são policiais. Lá, no caso de São Paulo, são com o crime organizado, com o tráfico de droga, com o PCC, que já avançaram, avançaram, elegendo vereadores, prefeitos, né? E que, se nada for feito, tendem a crescer no controle da política e do Estado. Então, é fundamental que se combata esse tipo de coisa. E o que nós temos visto é que, quando essas forças políticas, certo? Se aproximam de pessoas que não são ligadas ao crime, mas são de partidos conservadores, essa ligação é feita tranquilamente. Nós vimos, por exemplo, o governador do Estado de São Paulo se aproximar de prefeitos que, todo mundo sabe, tem ligações com o crime organizado, né? Então, tá mais do que na hora da gente cobrar e exigir dos governador, do governador, do ex-governador e de outros políticos, que parem com essa relação, que combatam efetivamente o crime organizado, seja ele o tráfico de drogas, seja ele as milícias, né? Nós não temos dúvida que essa relação tem que acabar, né? Cumprimentar aqui outros companheiros que estão nos assistindo, o Reginaldo, aqui de Curitiba, no Paraná, a Maria Salete, de Itacoaxetuba, na região metropolitana de São Paulo, o Pedro Sobrinho, dizendo aqui, Bolsonaro foi uma montagem das milícias e Flávio Bolsonaro deve ser um dos cabeças, né? O Gader Gilson Silva, hoje eu vi o presidente Bolsonaro falando que Lula, que o Lula, meu presidente Lula, ele disse que tinha mandado matar o prefeito de uma cidade de São Paulo, eu nunca ouvi falar isso também, certo? Marcos Freitas, por que Sérgio Moro não manda investigar? Porque ele é outro oportunista. É, o Sérgio Moro, quando estava no Ministério da Justiça, né? Que controla a Polícia Federal, contemporizou, deixou, né? Sabendo todo esse rolo que tinha na família Bolsonaro, essas ligações com o Queiroz, as ligações com a milícia, nunca tomou atitude nenhuma para investigar. Esse Sérgio Moro, que agora, né, foi trabalhar num escritório de uma empresa que faz o controle anticorrupção dentro da Odebrecht. Então, ele primeiro fez de tudo para acabar com a Odebrecht, e agora, ele atua dentro da Odebrecht, recebendo dinheiro da Odebrecht para fazer um suposto controle de atividades e corrupção, né? É uma cara de pau danada. E onde ele foi morar? Nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. Então, já se picou para lá, né? Fez o que fez aqui no Brasil, Brasil, forneceu informações para que os Estados Unidos, o Departamento de Justiça americano, que é o Ministério Público lá, nos Estados Unidos, cobrasse bilhões da Petrobras, certo? Tirasse recursos da Petrobras. Então, fez um verdadeiro crime de lesa pátria, fornecendo informações da Petrobras, ilegalmente para o governo americano, para o Departamento de Justiça americano. Esse é o Sérgio Moro, né? Agora, tá lá ganhando dinheiro da Odebrecht, né, que ele ajudou a destruir. Então, minha gente, a gente tá vendo como é que as coisas funcionam. Eu me lembro muito bem, quando ainda no governo da Dilma, eu tive uma reunião com o, então, o general Vilas Boas, que era comandante do Exército. E o general Vilas Boas, naquele momento, estava acompanhando com preocupação a situação no Rio de Janeiro e dizendo que o serviço de informações do Exército tinha informações claras de como funcionavam as milícias. Pois bem, depois teve o golpe contra a Dilma, né, e o general Vilas Boas foi um dos fiadores desse golpe, né, que tirou a Dilma do poder e colocou o Michel Temer. E o Michel Temer faz uma intervenção na segurança pública no Rio de Janeiro e coloca um general para tomar conta da segurança pública no Rio. E aí, o que acontece? Esse general passa a ter mais informações ainda da polícia carioca, né, porque ele passou a controlar a polícia carioca, né? Então, veja só vocês, o governo do Michel Temer e o próprio serviço do Exército sabia das ligações da família do Bolsonaro com as milícias. eles poderiam ter feito muita coisa para evitar que o Bolsonaro ganhasse a presidência da república. Mas não, os militares brasileiros comandados pelo Vilas Boas deram aval a essa, a essa, a candidatura do Bolsonaro de forma que ele ganhasse a eleição e então pudesse, a partir daí, fazer toda essa, essa, essa destruição que dá sendo feita nosso país, né? Porque, de fato, o Bolsonaro falou claramente, logo que tomou posse, eu vou destruir o que existe para construir uma coisa nova. Por enquanto, ele só está destruindo, destruindo a Petrobras, destruindo a Eletrobras, destruindo o Estado brasileiro, os mecanismos de controle, as agências, destruindo a política econômica que levava ao desenvolvimento, o Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, está num processo de desmonte acelerado. Agora mesmo estão vendendo oito refinarias da Petrobras. Então, minha gente, é um governo de destruição nacional e que, além de destruir os instrumentos de desenvolvimento do país, também está buscando destruir a democracia brasileira. Porque não vamos ter ilusão, esse governo do Bolsonaro não está interessado em manter a democracia no país. Ele quer destruir essa democracia. Ele, durante os meses de abril e maio, queria chegar a um golpe de Estado. Mobilizou gente na frente do Palácio do Planalto, mobilizou lá na frente do quartel-general do Exército, onde foi insuflar os militares a participar de um golpe. E se não fosse uma reação forte, não só da esquerda, mas de vários setores, inclusive do Congresso e da própria Justiça, ele teria avançado nesse golpe. Foi exatamente à medida que se colocou investigações sobre o gabinete do ódio comandado pelo seu filho, Carlos Bolsonaro, e sobre o seu outro filho, Flávio Bolsonaro, que ele recuou e passou a pensar em governabilidade, porque ele falou, pô, daqui a pouco esses caras fazem o impeachment e me tiram daqui do governo. Aí ele foi procurar o Centrão, foi procurar o PP, foi procurar os partidos do PL, os partidos do Centrão, para formar uma base de apoio e evitar que ele fosse empichado, que ele fosse retirado do governo. Pois bem, mas isso não anula a forma como ele pensa, né? Ele combate, ele é um aliado incondicional do Trump, dos Estados Unidos, ele combate a China, né? E que se dane a economia brasileira, que a China é o maior comprador de produtos brasileiros, ele não tá nem aí, ele quer fazer guerra ideológica com a China, ele tem relações com a extrema direita norte-americana, que tem um plano, né? De, através da internet, de instrumentos como a internet, organizar golpes em todo o mundo. Organizaram vários já, vários. Manipular eleições, né? Como eles fizeram na eleição do Trump, como eles fizeram no Brexit, lá na Inglaterra, como eles fizeram na eleição do Bolsonaro, e tantas outras que eles vêm fazendo, e ainda vão querer fazer no mundo. Então, a vitória do Biden, lá nos Estados Unidos, evidentemente que foi uma vitória importante para parar o carro do Trump. Nós não temos nenhuma ilusão com o Biden. Ele é um democrata conservador, de direita, né? Que vai buscar manter o status quo americano. Mas, pelo menos, parou aquela fábrica de golpes que vinha sendo gestada lá no próprio Pentágono e na Casa Branca. Então, gente, nós temos temos que fazer uma luta muito grande em defesa dos três Ds. Eu já até falei, nós temos três, letra D, três Ds. Desenvolvimento do país. Nosso país tem que voltar a se desenvolver. E desenvolver não é só crescimento econômico. É desenvolver tecnologia, desenvolver educação, desenvolver um sistema de saúde melhor do que o SUS, público e gratuito. Nós temos que desenvolver o país, desenvolver as pessoas. Segunda coisa, distribuição de renda. Não adianta também o desenvolvimento ser beneficiar apenas algumas famílias. Nós precisamos de um desenvolvimento e da distribuição da renda gerada por esse desenvolvimento para todo mundo, certo? Para que isso chegue para todo mundo. E nós precisamos de democracia, certo? A democracia não é só ir votar lá no dia da eleição. Muita gente reduz a democracia ao fato de você ir votar. Não, democracia é a possibilidade de participação das pessoas. Participação na gestão do governo, participação na riqueza, participação nas oportunidades. Então, quando a gente fala democracia, nós queremos ampliar o conceito de eleição. É muito mais do que isso. É o combate ao racismo, é o combate à desigualdade de gênero, é o combate aos preconceitos. É tudo isso. Democracia é tudo isso. Então, nós precisamos incentivar e desenvolver os chamados 3Ds, na minha opinião. Desenvolvimento, distribuição de renda e democracia. Está aqui o Isaltino Moraes falando. Sérgio Moro pediu para sair, como ministro, que as coisas estavam ficando quente para o lado dele. Causo Marielle, rachadinha, ele não respondeu nenhuma palavra. Duboso, com medo, só foi herói para prender Lula. Exatamente. Ele só foi herói exatamente para tirar das eleições de 2018 o nosso companheiro Lula, porque todo mundo percebeu que o Lula ia ganhar as eleições. Em 2017, já estava claro. Eu era líder aqui da bancada do PT e nós organizamos e apoiamos a caravana do Lula pelo Nordeste. Era uma coisa sensacional. Mobilizou o interior do Nordeste, mobilizou as grandes cidades e o Lula despontou nas pesquisas novamente. Em primeiro lugar, ele chegou em junho de 2018 com mais de 40% de intenção de votos. Mas já em janeiro, o Tribunal Federal, Regional Federal do Rio Grande do Sul, já tinha condenado o Lula em segunda instância para que ele não pudesse ser candidato. E o Sérgio Moro, para impedir, inclusive, que ele fizesse campanha, prendeu o Lula e depois proibiu o Lula de dar entrevista durante a eleição. Proibiu. Ainda assim, o PT lançou com apoio do Lula o Fernando Haddad e ele teve 47 milhões de votos. Então, minha gente, nós vemos aí que tem uma força do povo enorme no Brasil. Essa força é do PT, mas é também do PSOL, do PCdoB, do PSB, do próprio PDT também. É a força daqueles que defendem a democracia e defendem o nosso país. Então, minha gente, eu quero aqui dizer a vocês, nós já estamos aqui com muita gente nos seguindo, né? Nos acompanhando. Como é que está aí, Gemima? A nossa placar aí, você tem aí? 180. 180 pessoas aqui nos acompanhando. Quero cumprimentar a todos vocês, né? E dizer que a gente vai, toda terça-feira, tá aqui falando dos principais problemas políticos. E nós vamos falar também da questão que agora virou um assunto importante, que é a eleição da presidência da Câmara e da Presidência do Senado Federal, que vai se dar no dia 1º de Fevereiro, né? Mas, desde já, começaram as articulações. E a gente viu aí, no domingo, né? Completar o julgamento, que não é bem o julgamento, foi uma consulta que o PTB fez ao Supremo Tribunal Federal, se os presidentes, que já haviam sido eleitos da Câmara e do Senado, poderiam ser reeleitos no mesmo mandato. E o Supremo Tribunal Federal, eles tinham feito um combinado lá dentro, de que a maioria votaria a favor dessa possibilidade de que eles pudessem ser reeleitos. Só que aí, o que aconteceu? Os primeiros votos foram dados, o Gilmar Mendes, o Toffoli, o Lewandowski, deram o seu voto a favor da reeleição, e aí começou uma reação muito grande. Nós mesmos do PT já anunciamos, na segunda-feira passada, que nós éramos contra a reeleição. Por quê? Porque a Constituição é clara, não pode haver reeleição no mesmo mandato. E essa interpretação do STF é uma coisa muito frágil, uma esperteza muito frágil. Então, nós temos que fazer... Bom, aí proibiu a reeleição. Agora, temos que fazer uma articulação política. Agora, essa articulação política, tem gente que fala aqui, como a Sueli, o PT às esquerdas tem que lançar um candidato. Ó, Sueli, quero dizer a você, né? Nós temos que pensar bem, porque o nosso objetivo é impedir que o Bolsonaro controle a presidência da Câmara. Porque, veja só, várias vezes, tanto o Rodrigo Maia como o Davi Alcolombre, que são do DEM, são da direita, mas não são do governo, né? Deixaram de votar projetos do Bolsonaro. E isso foi muito importante, muito importante. Foram feitos projetos contra os sindicatos, projetos contra a UNE, projetos de retirada de direitos, projetos armamentistas, né? Então, isso tudo foi barrado, muitas vezes, na presidência da Câmara e na presidência do Senado. Não tô dizendo que eles são boa gente, não. Tô só dizendo que eles se opõem ao Bolsonaro e, por isso, muitas vezes, estiveram do nosso lado. Agora, nós não podemos entregar essas presidências na mão do Palácio do Planalto. Porque, se nós queremos tirar o Bolsonaro, o presidente da Câmara é quem abre um processo de impeachment. E, se a gente tiver um presidente da Câmara eleito, ligado ao Palácio do Planalto, nós nunca vamos ter um impeachment no Brasil, no governo Bolsonaro. Então, nós temos que ter um presidente, que, evidentemente, não vai ser da oposição, mas tem que ser independente, certo? E tem que levar em conta a opinião da oposição. Olha aqui, tem gente aqui, o Reginaldo Nascimento, falando, Zara, precisa derrubar a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Evidentemente, nós vamos ter que revogar. Mas, pra isso, nós precisamos ter uma maioria aqui no Congresso, coisa que, hoje, a gente não tem. Nós temos que dar uma virada no jogo, né? A Sueli, mas o Maia sentou nas centenas de pedidos de impeachment. Verdade. Não são centenas, são 57. Mas, tanto faz, 57 ou 100 são muitos, né? Evidente que ele sentou em cima, porque ele não tem a coragem, né? E nós também não temos mobilização de rua para exigir a retirada do Bolsonaro. Esse ano, nós estamos desde abril na pandemia, desde março na pandemia. Teve todo o fechamento. Nós não pudemos mobilizar o povo. As campanhas eleitorais foram muito difíceis, porque a gente não podia reunir o povo, não podia fazer plenária, não podia fazer rua. Então, veja vocês, a pandemia também atrapalhou a nossa mobilização, né? Então, gente, eu acho que a gente tem que ter, ainda que ele não tenha tido a coragem de votar o impeachment, nós temos que ter um presidente que não seja uma pessoa que não queira votar o impeachment. Nós precisamos ter essa condição, né? A Marília, Marília Pereira da Silva, Rodrigo Maia, tem que sair de cima dos pedidos de impeachment. Exatamente. Mas ele não vai sair, não, viu? Ele não vai sair porque ele não tem essa visão de que a gente tem que tirar o Bolsonaro e ele não tem a coragem de fazer isso sem a mobilização popular. Está aqui também o Eduardo Rossi, lá do Embuguaçu, grande amigo lá do PT, né? Arcilia Zanon de Mauá. Mauá, cidade que o PT ganhou lá com o prefeito Marcelo, um jovem metalúrgico de luta, de luta, de luta, muita luta, né? Está aqui também o Cleiton Figueiredo, dizendo, eu acho que o PT deveria lançar candidato. Giovanni Oliveira, de Delmiro Gouveia, né? Aqui está também a Edna Amaral, votou em no Haddad em 2018. É isso aí, gente, bastante gente. Leonice Gaia de Tucuruí, no Pará, certo? Onde tem uma grande usina hidrelétrica lá. E, então, gente, nós estamos aqui e a gente quer aqui, então, agradecer a vocês essa audiência de hoje. Nós vamos voltar no domingo, né? E vamos falar mais aqui, porque novas notícias da presidência da Câmara vão surgir e nós vamos também comentar a questão econômica, porque o ano está se encerrando, né? Nós estamos já no dia 8 de dezembro, né? Dia que completou mil dias da morte do assassinato de Marielle e o ano terminando acaba o auxílio emergencial e o desemprego é cada vez maior. Então, nós vamos entrar 2021 numa situação muito difícil para o povo brasileiro. Então, a pergunta que nós vamos responder, debater no próximo domingo é como resolver essa crise que vai piorar muito no ano de 2021. Quero convidar todos vocês para que acompanhem no domingo aqui pelo canal da Resistência, pelo Facebook, a nossa atividade aqui. E também, ó, a Mara Petrovisky, Zaratini e o SUS estão querendo desmontá-lo. Estão querendo não, estão desmontando. Olha só, acabaram agora com os programas de saúde mental, estão reduzindo vacinas, não a da Covid, de outras vacinas, estão reduzindo a aplicação de vacinas. É o desmonte do Brasil, Brasil, gente. E é por isso que eu sempre digo, cada dia a mais do governo Bolsonaro é um dia a mais de desgraça para o povo brasileiro. Por isso, a gente tem que acabar com esse governo. Fora Bolsonaro, vamos derrotá-lo a todo momento. Tá bom, gente? Um grande abraço, muito obrigado a vocês, vocês. Vamos para a luta e vamos para a vitória.